Olá, é uma honra participar do terceiro ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos. Eu sou doutora Viviane Marques, eu tenho especialização em neurofisiologia, sou mestre em fonoaudiologia e doutora em psicanálise, saúde e sociedade. E o meu tema é o impacto do processo de envelhecimento e do isolamento social imposto pela pandemia na memória e no bem-estar dos idosos. E porque esse tema, né? O envelhecimento é para todos e a memória é o real patrimônio que temos. A comunicação faz parte de todas as relações humanas e é necessária para a boa convivência, para o bem-estar. Contextualizando, nós vamos falar aqui do projeto Terceira Idade Saudável. É um projeto que já tem 20 anos, ele é em parceria na minha empresa, Panavim, com o shopping, grande shopping do Rio de Janeiro, Boulevard Rio. E lá acontecem diferentes atividades de treinamento de memória, com fonoaudiólogos, atividades de canto, né? A gente tem um coral com fonoaudiólogos, nós temos dança, yoga, tachishuã, caminhada, visitação de parques. Então, nós temos muitas atividades, né? Que o objetivo de gerar saúde. Por isso, o projeto é o Terceira Idade Saudável. E mais um dado para contextualizar, é que nós temos 220 vagas e dessas nós só temos quatro homens. O projeto é formado basicamente por mulheres, embora as inscrições são abertas para homens e mulheres. Lembrando que o projeto é um projeto filantrópico totalmente gratuito, todas as atividades oferecidas. Então, qual o objetivo, né? Minha questão norteadora principal foi inferir qual o impacto dos laços sociais, do isolamento imposto pela pandemia e do envelhecimento na memória e na sensação de bem-estar na população geriátrica. Eu queria identificar, né? Com objetivos secundários, o quanto os laços sociais podem impactar, né? Na memória e no bem-estar. Identificar também quais são as queixas principais relacionadas ao processo de envelhecimento na minha amostra, se ela é condizente com o que a gente tem na literatura. Identificar o que é considerado pelos idosos como preponderante para a melhor sensação de bem-estar físico e mental. Além de aferir o quanto os grupos de convivência e o isolamento interferiram na vida e na memória dos sujeitos pesquisados. E para isso, nós tivemos o seguinte desenho metodológico. Primeiro, a fase 1 do projeto foi fazer uma extensa revisão bibliográfica, apresentar o meu projeto para a banca de qualificação. Após a qualificação, nós submetemos o projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade e foram realizados os agendamentos via plataforma Zoom, que estávamos em meio à pandemia e gravamos integralmente as avaliações. E definimos uma amostra de 20 participantes, e que eles deveriam estar dentro dos projetos, dos critérios de inclusão, terem mais de 60 anos, serem do projeto Terceira Idade Saudável, e serem saudáveis. Não terem, dentro dos critérios de exclusão, eles não poderiam ter nenhuma doença em curso que pudessem interferir na capacidade intelectiva, nenhum distúrbio psiquiátrico, medicações, não poderiam ter nenhum início de déficit cognitivo em curso. E para isso, a gente aplicou uma ficha cadastral com dados pessoais, socioeconômicos, e a avaliação do mini-mentum. Então, todos os idosos, antes de serem selecionados, passaram pela avaliação do mini-exame do estado mental, e eles tinham que ter um score, que é considerado na literatura, dentro do padrão de normalidade, entre 26 e 30 pontos. E aí, quais foram a fase de coletas? Quais foram os instrumentos da pesquisa? Nós fizemos uma pesquisa de análise quantitativa, de análise qualitativa, né? Principalmente na análise quantitativa, a gente aplicou um protocolo, né? Um software de avaliação de memória de trabalho, que é um produto de orientação de mestrado, do mestrado de HIV AIDS da Unirio, né? Então, foi um produto que foi produzido por uma ex-orientando a minha, e a outra fez a validação profissional do produto. Depois, a gente aplicou a escala de depressão geriátrica, né? Proposta por Sheik e a Zavage, em 1986. A gente aplicou a versão reduzida. E fiz um roteiro semi-estruturado contendo 20 questões que pudessem ter o impacto do envelhecimento na vida dos participantes, as suas queixas, não é? O quanto as atividades de convivência interferiam na sua vida e o isolamento social, né? Quanto que a pandemia tinha impactado nas suas vidas. Depois disso, a gente fez a organização dos dados, fez transcrição de todas as respostas e uma análise transversal desse roteiro. Então, a gente pegou principalmente as ideias e palavras numa análise transversal que eram convergentes para poder analisar. E, depois disso, a gente elaborou os resultados finais, fez a análise quantitativa e as nossas considerações. Então, o envelhecimento, ele envolve três aspectos, né? O cronológico, o biológico e o social. O cronológico, todos sabemos, ele está referenciado com a idade. O biológico é o aspecto mais estudado em que as pessoas pensam mais na questão física. Então, a gente costuma falar do físico e do mental, mas e o social? O quanto as nossas bagagens e experiências, o quanto a nossa função social no meio, as nossas relações interpessoais vão interferir na nossa saúde, né? E a gente sabe que os aspectos biológicos, eles são para todos, né? Então, o envelhecimento é progressivo, é degenerativo e é intrínseco. Mas esses aspectos psicossociais do envelhecimento interferem muito na terceira idade, justamente porque nos faltam metas, objetivos futuros. Quando a gente ouve uma frase como essa que eu selecionei de uma das senhoras da pesquisa, já vivi mais tempo do que me falta para viver, tem menos anos para frente do que para trás. Mas essa é a realidade, é a constatação. E esses aspectos psicossociais, desde a formação das famílias, os filhos que estão independentes, que moram sós, muita viúveis, não é? Isso tudo muda a sua função social e vai interferir na nossa vida. E uma das perguntas que foi feita, Noé, é qual o impacto do envelhecimento na sua vida, né? Então, isso foi deixado para elas colocarem esse impacto. E aí, a gente encontra uma similaridade imensa na análise transversal, que são duas palavras em especial, aceitar, aceitação, né? E assumir. Então, é como se a gente tivesse que aceitar que o envelhecimento chegou. Então, eu estou envelhecendo há muito tempo, mas a aceitação disso veio quando eu parei de pintar o cabelo, não é? Tenho uma filha de 56 anos com o cabelo todo branco, aí resolvi assumir também. Estou me aceitando mais. Impactaram as rugas, os cabelos, que insistem, aparecem, incomodam, não é? Então, a gente vai olhando aqui, aceito bem o envelhecimento. Só fico triste quando me olho no espelho. Não sinto muito. Acho que envelhecer está na mente. Vejo meu cabelo branco, vejo umas mudanças, mas aceito. É impressionante como a palavra aceito, ela foi, o aceito, o assumir, ela foi aparecendo em todas as análises. E aí, a gente fala do espelho negativo, que é você se olhar no espelho e você não se reconhecer. É a estranheza ante a própria imagem, que chamamos de espelho negativo. Então, quando a gente menos espera, não somos nós que nos nomeamos idosos ou velhos. Alguém vai te nomear. Aquele velho que está ali, aquela senhora que está ali. E aí, você vê que agora você é nomeado socialmente assim, não é? E eles sofrem também o cetarismo com outras questões. Então, a pandemia, quando se olha no espelho, o que você pensa? Aceito as rugas? Estou feia? Estou velha? É isso que o espelho vem conversar. Na análise transversal, quando a gente pergunta sobre a temática de saúde, de doenças, não é? O medo da morte são as mais prevalentes. Então, assim, 100% das pessoas relataram a um medo, tá? Principalmente em relação ao envelhecimento e ao medo de ficar doente. A doença, medo de esquecer coisas, medo de cair, de me quebrar, medo de morrer, medo de continuar envelhecendo e perder, principalmente, a sua saúde e a sua independência. E aí, eu perguntei, e você se preocupa com a sua memória? Assim, 100% da amostra relatou ter preocupação com a memória. E, em especial, na análise transversal, a palavra Alzheimer, ela apareceu assim de uma forma marcante. Ou a terceira idade, além de tudo, ela convive com o medo do Alzheimer. O laço social, eles nos unem em grupo, não é? E a gente forma um grupo psicológico. São pessoas heterogêneas que começam a agir juntas em grupo. Então, o laço social nos traz novos objetivos de vida. E aí, elas conviviam há 20 anos no projeto e, de repente, veio a Covid-19 e mudou tudo. Mudou tudo e isolou essas pessoas. E do que mais sente falta antes da pandemia? O contato social foi o mais marcante. Família, amizade é o que mais importa. E, assim como a literatura diz, ficou comprovado que os grupos de convivência são importantes para dar mais vida, mais autonomia, melhor condições emocionais. Por isso, quando a gente perguntava qual é a importância do projeto Terceira Idade na sua vida, que é a última pergunta, nós tivemos 75% das respostas com interjeições. Interjeições, ah, nem imagina, interjeições são unidades autônomas que exprimem uma emoção. Em relação aos dados quantitativos, nós tivemos poucos idosos realmente com depressão. A gente teve 26% da morte com uma depressão leve, 5% só com uma depressão grave e o restante dentro do padrão de normalidade. Dentro do roteiro semi-estruturado ainda, com análise quantitativa, a gente pôde inferir que a relação de amizade com os colegas e com os professores é o fator mais importante do projeto para a nossa amostra. E que a sensação de que a sua memória piorou depois da pandemia aconteceu com a grande maioria dos idosos. Outro dado que a gente pôde inferir é que, sim, os idosos, eles preferem as atividades que envolvem contato social e relações. E quando o sentimento foi perguntado, qual o sentimento em relação ao isolamento social imposto pela pandemia do coronavírus? A palavra tristeza, ela apareceu despontada porque era para definir uma palavra e 12 pessoas da amostra relataram essa e as outras são sinônimos, excetuando gratidão, só uma pessoa que falou gratidão. E a gente, no protocolo de memória de trabalho foi avaliado teste atencional, percepção, raciocínio lógico, acesso lexical, memória de trabalho via espacial, memória de trabalho auditiva, de números em ordem direta e indireta. E o que a gente encontrou foi falha na memória auditiva. O que a gente pode pensar é que quase 50% da amostra apresentou essa falha, então a gente pode pensar que uma redução de conversação pode afetar isso. Até porque dessas, 77% delas moravam sozinhas. Então, claro que esses são dados que merecem uma análise mais robusta posteriormente. Então, a gente pode concluir que o isolamento social afetou os idosos, principalmente em relação à sua sensação de bem-estar. Nós, na memória, encontramos falhas na memória auditiva, mas eu sugiro que futuras pesquisas possam gerar dados mais robustos sobre a redução de conversação nesse aspecto da memória. E a gente concluiu com um trabalho que envelhecimentos sociais impactaram no bem-estar físico, emocional, social e na memória dos idosos. E que, em especial, a qualidade, a frequência, a ausência ou a presença de relações humanas dos sujeitos são a maior fonte geradora de mal-estar ou bem-estar em suas vidas. Um agradecimento especial para o projeto Terceira Idade Saudável e para o terceiro ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos. Não somos apenas o que pensamos ser, somos também o que lembramos e aquilo que nos esquecemos. Somos as palavras que trocamos, os enganos que cometemos e os impulsos a que cedemos. Obrigada. 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 Obrigada.